Outras vezes eu não te ressutei Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu o mundo também Porque os outros conseguiam ver E porque você orou Será que você vai se? Ai, que é o motivo suitable? Ai, que é o tempo.'" Ai, que é o tempo que eu estou aqui Ai, que é o tempo que eu estou aqui Você é quem tem a hora que eu estou aqui Ai, que é o tempo que eu vou Kä liter Ai, que é o tempo que eu amo Amiga, quem te conhece, te quer Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mim Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mim Mãe, você pra mim é o melhor